Alegria, alegria e alegria, gratidão a Deus pelo privilégio de acordar neste sábado cedo, preparar a boa semente e dar um pulinho ali no Instituto Fernandes Pantera para levar uma palavra de fé e de esperança às crianças da Brigada Militar daquele Instituto. É um privilégio ser um dispenseiro na obra do Senhor Jesus Cristo, é um privilégio ser testemunha. Afinal de contas, fui resgatado pela boa palavra de Deus com o propósito de ser um dispenseiro desta palavra. E a alegria e gratidão é aquilo que a gente pode expressar nesta manhã e compartilhando com você para a glória de Deus. Amém?